A quarta rodada do Campeonato Rondoniense de Futebol 2019 teve bola rolando no estádio Cassolão em Rolim de Moura entre as equipes do Goporé Futebol Clube e Barcelona de Vilhena O jogo ocorreu no domingo dia 17 com início às 16h e o que não faltou foi motivação, a torcida compareceu em peso Eu acredito que agora o final vai estar mais resultado pra gente porque nosso time está com mais fôlego e a gente acredita sempre no esporte aqui pra não sair com a vitória A arquibancada ficou completamente na cor laranja teve torcida organizada, o público era de todas as idades Eu gostaria que o Goporé estivesse ganhando Mas um a um tá bom Tá bom, por enquanto está, mas vamos torcer para que no segundo o Goporé ganhe A cada passe de bola era um grito, foram minutos de muita emoção Bom, o primeiro tempo terminou um a um A torcida sofreu, mas comemorou Primeiro, parabéns pelo doutor Juliano, pela iniciativa Porque está bancando e encarando sozinho Isso é uma honra para o empresário da qualidade dele E o time está começando, é claro, é um time leve O time dele é um time leve diante dos outros Eu acho que a única que está pecando é só ir à leveza do time dele É onde que pegar o entrosamento certo O time leve só vai tocar a bola e vai para cima Acho que está no caminho certo Tomara que continue do jeito que está aí Que o povo dê a resposta que está dando hoje O estádio faz notado, isso eu acho que é importante Nós estamos começando uma torcida organizada Uma torcida legal para começar a ajudar o time a cantar os hinos A gente já fez dois hinos já do clube E a gente pede que a torcida de Rolim de Moura venha Nos ajude, comece a cantar, comece a brincar Comece a fazer a coisa do meio O futebol é alegria E a gente quer que Rolim de Moura e esse time tenham um potencial muito grande A gente acredita no time Acredita que todo mundo pode estar junto com a gente A gente pede para que Rolim de Moura e a torcida venha com a gente Ainda no primeiro tempo, o Guaporé mostrou que não estava para brincadeira E buscando a liderança do grupo B Abriu o placar aos 12 minutos com Renato, camisa 5 Primeiramente agradecer a Deus também aos meus companheiros Se não fosse nenhum deles, o bom não teria saído Isso é fruto do trabalho, do dia a dia E com fé em Deus, com humildade, com simplicidade A gente vai buscar a nossa classificação A equipe do Barcelona é uma equipe muito qualificada Mas graças a Deus a gente pôde mais uma vez Colocar o nosso futebol dentro de campo E a vitória veio O Barcelona partiu para cima e conseguiu O empate de pênalti após o seu jogador Chutar de bicicleta e ser derrubado Leo, camisa 5 Chutou e empurrou para dentro da rede No segundo tempo O jogo seguiu equilibrado O jogador Rony, camisa 7 Aos 11 minutos de cabeça Ampliou o placar Graças a Deus, Deus me deu mais uma oportunidade E hoje como titular Mas infelizmente o gol só veio ao segundo tempo Mas eu fico feliz da mesma maneira De ajudar a minha equipe com gols, com passes O importante é que nós saímos com a vitória hoje E aos 19 minutos Mael recebeu o lançamento do lado esquerdo E fez o terceiro Com o resultado, o Guaporé passa o de Paraná E se isola na liderança pelo grupo B E o Barcelona brigando pela lanterna Juntamente com a União Cacoalense A gente é acostumado a jogar na frente A gente é acostumado a fazer gol também E hoje Deus abençoou e pude ajudar o Guaporé E meus companheiros saem com o resultado positivo daqui No próximo jogo é em Giparaná Já está preparado? Já sim, tranquilo, preparado Gosto de descansar e treinar durante a semana Para chegar lá e fazer um belo jogo também No total, 993 torcedores Pagantes se estiveram no estádio Para uma renda de 14 mil reais No próximo final de semana Domingo, dia 24 No estádio do Biancão O Guaporé vai enfrentar a equipe do Giparaná Como eu falo sempre A simplicidade dos meus jogadores É a qualidade deles, né? Você vê que o nosso time é diferenciado Bom toque de bola Bola trabalhada Girando para os dois lados Posicionamento correto Taticamente Então isso é importante E como eu falei São meus guerreiros Foram escolhidos a dedos Não estão aqui por acaso Agora, domingo que vem tem mais um jogo É, mais um jogo, né? Com certeza Com tranquilidade Humildade E Lange de Paraná, se Deus quiser Vai ser um bom jogo Esperamos ter também uma boa arbitragem De qualidade, como foi hoje Que é muito importante isso com o espetáculo, né? E se Deus abençoar Nos preparar também uma boa vitória Então vai ser importante Vou ficar muito feliz Junto com meus guerreiros A mandata com nossos guerreiros Seja atual da noite A mandata com nossos guerreiros Então vai ser muito grande Chega lá Quando aman Obrigado.